Oi, gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou me arrumar com vocês, atrasadíssima. Meu namorado tá vindo pra cá, o Matheus, e, gente, tipo, ele já tá no carro, eu tenho poucos minutos pra estar pronta, por isso eu resolvi fazer esse arrume-se comigo atrasada. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda pra me ajudar a nossa família a crescer, e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, porque tá saindo vídeo aqui todos os dias, 6 horas da tarde. Bom, vamos começar a repartir meu cabelo já no banho, repartir assim bem, né, bem mé, daqui a pouco eu vou colocar uma camisa suja, porque sem condições, dessa toalha é caindo toda hora, morro de agonia. Tô colocando o creme no pote, vou usar esse creme aqui hoje. Tá saindo em linha, ai, quase cai. E aqui, essa parte que eu reparti vai ser, como é a parte de baixo, eu vou fazer bem mé, bem rápido. Bem rápido e prático, só passar a escova, como é a parte de baixo, vai ficar escondida mesmo, tá ótimo. Tá ótimo não, né, mas sem tempo, irmão. Gente, não vai ser um arrume-se comigo, arrume-se, vai ser... Porque eu não vou sair, a gente vai ficar aqui em casa, mas tem que estar bonita pro boy, né, senão ele desiste na hora. Porque se vocês vissem o estado que eu tava, eu não consegui nem começar o vídeo. Tive que lavar o cabelo primeiro pra começar o vídeo. Sem condições, gente, de começar o vídeo daquele estado que eu tava. É bom que meu cabelo parece maior também, só passar uma escova aqui embaixo. E aqui embaixo fica maior. Que eu me lembro, eu tinha cortado ele em camadas, e aí tem uma parte maior que a outra. E eu não consigo mais arrumar, não quero mais essas camadas. E eu nem sei se é realmente bom, eu não gosto muito, mas... Que eu tô ainda prendendo a cuidar do meu cabelo cacheado, barra, crespo, né. Mas falam que é bom ter camadas em cabelo cacheado e crespo. Eu não sei. Eu particularmente não gostava. Não sei se eu gosto ainda. Ai, eu tô ali caindo toda hora. Frio que tá, vocês não têm noção. Por isso que eu não queria fazer o cabelo. Deu preguiça. Mas como eu falei, vocês não me vissem no estado que eu tava, desistiam na hora. Caso eu fico parecendo uma moradora de rua. Na minha própria casa. Não parece que eu moro aqui. Falei que embaixo só ia dar uma ajeitadinha, já tô enrolando, né. Stephanie sendo Stephanie. Eu mostrei meu estado lá no Instagram, né. Porque eu não tenho que comprar isso com ninguém lá no Instagram. É a vida real, real mesmo. Mostra a realidade. Quem quiser ficar lá, fica. E é isso. Então já me segue por lá. Que vocês acompanham tudo em tempo real. Nossa, mas tá dureza. Nem gosto de mostrar muito pra vocês. Porque já tenho minha rotina aqui com o cabelo. Com todas as dicas e tudo que eu faço. E aí, a parte do cabelo. Nem mostro mais pra vocês direito. Mas se vocês quiserem, eu volto a mostrar. Só que aí eu acho que acaba ficando enjoativo. Viu fazendo cabelo toda vez. Toda vez comigo. Fica difícil, né. Olha que aí. Olha que legal. Gente, agora eu vou terminar o cabelo rapidão. Já volto com vocês. Eu acho que nem vai dar tempo de terminar o cabelo. Porque ele já tá a caminho. Ai, gente. Então, minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. Me segue por lá. Eu posto mais no TikTok e no Instagram. Então, me segue por lá. Posto todos os dias. Vou fazer o cabelo rapidão e já volto. Gente, vi que tá há cinco minutos. O carro daqui. Eu termino esse cabelo em cinco minutos. Respondam aí. Que eu acho que não é. E a pressa é inimiga da perfeição. Eu não quero depois ficar com o cabelo destruído. Apesar que quando ele vem pra cá. Aí eu faço o cabelo. E... Aí eu recebo carinho, obviamente. Que eu adoro. E aí meu cabelo não dura nada. Pra dança. Mas, né? Melhor do que... Ficar feia pro cara desistir. Mas sério, gente. Arrumou pra nada. Agora eu vou ficar quietinha aqui. E vou ficar vendo... Os minutos de gravação. Pra comparar, né? Com a chegada dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, não deu tempo. Chegou. Aí Oi, gente. Ontem Assisti Só ficamos assistindo séries. Depois trabalhamos Aqui em casa. Aí Depois mais séries. Comemos um japinha. Graças a Deus. E dormimos. Aí eu juntei uma Esteticista. Esteticista. Depois Voltar a assistir séries. Estou fazendo Um pãozinho. Porque meu bebê Acordou com dor de cabeça. Nossa. E eu bebi muito mal. Porque eu estou com tosse. Aí eu ficava acordando A noite toda Tocinho. Péssimo. E o meu café da manhã Vai ser a coisa mais simples Do mundo. Daqui a pouco Eu quero, sei lá Fazer um chá Pra ver se Ajuda Nessa tosse. Não aguento mais. Primeira vez Que eu não estou afim De ir no médico. Porque eu não gosto De ficar sofrendo Vários dias Aí eu vou logo Do médico. Vai ter essa vida Diferente. Sol já nasce lá Na fazendinha É mentira Não está com sol Não tem sol Hoje na fazendinha Não tem sol Alguma pessoa está aqui Ele estava por cima Ele pode estar lá embaixo Eu chuto que está lá embaixo Batendo o olho aqui Assim agora Não tem ninguém, cara Realmente Realmente Não, o cara está lá 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 Do lado Gente Tá só de alí? Tá agachada Aqui na cima da gente Tá Tá Ó, o meu Mas ninguém tem que pior Liga de lado Liga de lado Nossa, parece um screen As parafernália Que vocês colocam no banco Não, o cara está lá Não, o cara está lá Mas é o cara Não, o cara está lá Tem o que fazer, cara Quando o cara está com mais energia A próxima de você Assim, você está com só Com só de contato Foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Para me ajudar E nossa família a crescer Ative o sininho de notificações Porque está saindo vídeo aqui todos os dias Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo E é isso Beijo, amores Até o próximo vídeo E tchau